Jesus é o autor da salvação Só em Jesus eu encontrei perdão Por isso eu vivo sempre em oração Meu amigo, eu quero te falar Que Jesus tu deve aceitar Abra a porta do teu coração E a tua vida Deus vai transformar Jesus É o autor da salvação Só em Jesus eu encontrei perdão Por isso eu vivo sempre em oração Eu agora aceitei Jesus Tô levando a minha cruz Satanás tem me tentado Eu rependo pelo sangue de Jesus 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 é o autor da salvação Só em Jesus eu encontrei perdão Por isso eu vivo sempre em oração Atenção, povo em geral Escute o que eu vou falar Satanás está nesse mundo A missão dele é roubar e matar Jesus é o autor da salvação Só em Jesus Só em Jesus eu encontrei perdão Por isso eu vivo sempre em oração Meu amigo, eu quero te falar Jesus é o autor da salvação 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 Jesus é o autor da salvação